Quando sinto a lágrima descer Me sinto fraco pra me defender No meu coração eu carrego um vazio Do tamanho de você Me sinto perdido mesmo na multidão O mundo quer aplausos, só quer meu coração Estou abraçado, mas me sinto só No meio a dor não passamos de volta Por ele vem a nada, mas eu sei que só Preciso de você e eu E eu sei que eu não preciso entender Mas que eu preciso aprender a confiar Pois mesmo que eu tente Não saberia explicar Não saberia explicar Sei que eu te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar eu sei que vem Porque me ama Que tudo que há em mim eu quero acertar E trago a minha vida E eu vou acertar com você E se eu te chamar eu sei que vem E se eu te chamar eu sei que vem Eu te chamar eu sei que vem Eu te chamar eu sei que vem Se eu te chamar eu sei que vem Eu sei o que vem porque eu te amo E tu és o que dizia que eu quero te dar Que saia minha vida hoje e eu vou voltar Porque eu te amo Eu sei que eu te venho, mas eu sei o que vem E eu te chamar eu sei que vem porque eu te amo E tu és o que dizia que eu quero te dar Que saia minha vida hoje e eu vou voltar Porque eu te amo E eu te amo Eu te amo Eu te amo Te amo, Deus E eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo, Deus Eu te amo Eu te amo